Boa tarde a todos e todas. Na pessoa da querida professora Letícia Krauss. Eu cumprimento todos os organizadores desse evento e todos os presentes. É uma honra compartilhar a mesa com o professor Águilas e com o professor Carlos. Com o professor Carlos, desculpa. Bom, eu falo mais rápido de pé, por isso que eu vou ficar aqui no cantinho, que o tempo é curtinho. Eu preparei aqui o comprometimento da saúde, fazendo o contraponto com o privilégio da chamada dívida pública. Porque de cara eu já vou dizendo, nós estamos vivendo os tempos do capitalismo financeirizado, como o professor Águilas colocou. É a financeirização mundial, é a fase mais cruel do capitalismo. Nós tivemos já o capitalismo industrial, agora a gente está no capitalismo financeirizado. É o papel que está mandando. Então, qual é a nossa conjuntura aqui no Brasil? Primeiro, uma conjuntura de corrupção generalizada. Em todos os poderes, em todas as instâncias, federal, estadual, municipal. Nessa conjuntura de corrupção geral, uma avalanche de contrarreformas. E essas contrarreformas são todas conectadas entre si. A da Previdência está sendo empurrada sob o falso discurso de déficit. Esse déficit, ele é produzido porque o governo não computa todas as fontes de financiamento da Seguridade Social. Ele deixa de fora as contribuições sociais, COFINS, Contribuição Social sobre o Loco Líquido, PIS-PASEP. A reforma tributária, que quase ninguém está falando nela, mas já tem relatório pronto do deputado Raul e do Paraná. Ela transforma essas contribuições sociais que o governo deixa lá na cesta e não computa no financiamento da Seguridade. A reforma tributária transforma essas contribuições em imposto. Muda a natureza. Ainda tem a coragem de falar que é uma reforma neutra? Quando você muda a natureza do tributo, você joga no lixo a vinculação constitucional das contribuições ao financiamento da Seguridade Social. Imposto não pode ter vinculação. Aí não vai nem precisar de DRU. Vocês sabem muito bem o que é a DRU. A desvinculação das receitas da União, que afeta principalmente o financiamento da Seguridade Social, onde está inserida a saúde, junto com a Previdência e Assistência. E junto com a Reforma Trabalhista, que ontem sofreu um revés lá na Casa, mas os senadores já falaram que vão levar para o plenário de qualquer jeito e que vão ganhar no plenário. A Reforma Trabalhista vem colocando, criando o trabalho intermitente, por exemplo. Como é que uma pessoa de trabalho intermitente, um garçom, uma faxineira, entre muitos outros que trabalham, que vão passar a ser contratados de forma intermitente, como é que esse pessoal vai completar 25 anos de contribuição para se aposentar? Adeus! Não vai ter mais aposentadoria para a grande maioria desses trabalhadores precarizados. Então, elas são todas conectadas. E qual é a justificativa para todas essas contrarreformas? Ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Corta em todos os gastos sociais, corta em todo o financiamento do Estado, em toda a estrutura do Estado, para sobrar mais dinheiro para a chamada dívida pública. Então, essa crise fiscal, ela está justificando uma porção de coisas. A emenda constitucional 95, que congela por 20 anos somente as despesas primárias. Aí, eu sei que eu não vou dar conta do meu tempo, mas eu tenho que contar isso. No dia que a PEC 55 estava sendo votada no Senado Federal, nós fomos para lá, um grupo da Auditoria Estadã, não nos deixaram entrar na sala da Comissão de Constituição e Justiça, onde iria ser analisada a PEC, nós ficamos do lado de fora. Acabou sendo bom, porque quando a gente entra lá, a gente fica no fundo da sala. Se a gente fala alguma coisa mais alta, o segurança já está te tirando da sala. Então, nós ficamos do lado de fora, foi bom. Quando os senadores vinham para chegar, a gente fazia uma meia-lua assim, o senador tinha que parar e nós perguntávamos para ele, só uma coisa, senador, o senhor sabe o que é despesa primária? Olha, eu só me arrependo de não ter contratado uma boa câmera, porque as caras que eles faziam dariam um programa, tipo o CQC, que a gente ia ganhar o financiamento da Auditoria Estadã por muitos anos. Mas, olha, eles não sabiam o que é despesa primária. O tal da PEC do teto, teto dos gastos públicos, mentira. Teto somente para as despesas primárias. E o que é que são as despesas primárias? Todas as despesas com todos os serviços públicos prestados pelo Estado e todas as despesas com a manutenção do próprio Estado, de toda a estrutura de Estado, de todos os poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Então, o que ficou fora da primária? As despesas financeiras, gente. A dívida não está na PEC do teto. Aliás, a PEC do teto é para isso, é para segurar tudo, para sobrar mais para a dívida. Então, isso já foi aprovado, mas tem uma frente parlamentar que nós conseguimos criar, que já está se construindo uma proposta de uma PEC de teto para o gasto com dívida. Que a gente tem que partir para a briga constantemente. Já foi aprovada a emenda 93, que aumentou a DRU para 30% e criou a DREN, no âmbito de estados e municípios, afetando profundamente o financiamento do SUS. Já foi aprovada a lei complementar 159, que é decorrente do PLP 343, que é a nova versão do 257. O 257 ficou muito conhecido. O 343, pouca gente brigou, é a mesma coisa. Impede reajustes, impede concursos, impede reestruturação de carreira, impede investimentos, inclusive em saúde, em tudo. Já foi aprovada, não, está emperrada a PEC 287, graças a muita mobilização. Tudo isso tem o objetivo de cortar em todas as áreas para sobrar mais dinheiro para a dívida. E por que retirar tantos direitos se o Brasil é tão rico? A gente esquece, às vezes, que o Brasil é uma potência. O Brasil é a nona maior economia do mundo, é o país mais rico do planeta em matérias-primas. Nós temos 98% do nióbio do mundo, o Canadá tem dois, garante saúde e educação de graça para todo mundo, o Brasil tem 98%. O que é que é feito com o nosso nióbio? A maioria é contrabandeada. Minas Gerais recebe uma unidade da federação por tonelada de nióbio extraído. Sabe quanto vale um ofengue? R$ 2,72. Não dá para comprar um pão de queijo, uma tonelada de nióbio extraído. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo, da melhor qualidade, água potável, terra agricultável, 55 minerais estratégicos. Nós temos riquezas biológicas, extensão territorial continental, falamos o mesmo idioma, isso é um tremendo patrimônio. Nós temos clima favorável, todas as fontes energéticas em abundância, todas as matrizes energéticas em abundância. Nós temos também um povo maravilhoso aqui no Brasil, criativo, dá oportunidade para esse povo, é por isso que não dão. E temos também riquezas financeiras, temos 370 bilhões de dólares em reservas internacionais, temos 1 trilhão e 100 no caixa do Banco Central, dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Não estou falando de depósito compulsório não, hein? Outro mecanismo, operação compromissada. Sobra dinheiro no caixa dos bancos, porque não tem maluco suficiente para pegar empréstimo nas taxas de juros que os bancos querem cobrar no Brasil. Então, sobra dinheiro. Atualmente, 1 trilhão e 100 bilhões. O que o Banco Central faz? Você não vai perder nada não, banco. Pode me entregar isso aqui, eu te entrego o título da dívida e te remunero diariamente. Para isso não falta dinheiro, está faltando dinheiro para financiar o SUS. Mas para remunerar sobra de caixa dos bancos, diariamente, não tem. Tem gente que acha que a auditoria da dívida é uma coisa muito demorada. Se olhasse só para esse mecanismo, nós teríamos 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Só esse, tá? Bom, então, temos ainda um potencial de arrecadação tributária, um potencial de dívida ecológica por cobrar e nem o conceito de dívida ecológica está estabelecido no Brasil. Olha aí, esse desastre lá de Mariana, aquele crime cometido em Mariana. Se nós já tivéssemos aqui estabelecida a teoria, o que é dívida ecológica? Olha, um rio doce, o rio mais belo que tinha em Minas Gerais, o mais importante é o São Francisco, mas o mais belo era o rio doce. Ele não tem preço, mas tem valor. Todas aquelas espécies lá não têm preço, mas têm valor. Se nós já tivéssemos desenvolvido esse aqui da dívida ecológica, nós teríamos uma fatura por cobrar da BHP Biliton, inglesa, da Vale, privatizada e da Samarco, privada. Então, tudo isso aqui, vocês concordam que tudo isso aqui é concreto, palpável? Isso aqui é a nossa realidade. Nossa realidade é de riqueza, é de abundância. Esse país é o país da abundância, da beleza. E a gente vive nessa realidade de abundância? Não. A gente vive num cenário de escassez. Crise para todo lado, não tem dinheiro para nada. 90% da população brasileira é pobre ou miserável. É de pobre para baixo. A classe média está diminuindo brutalmente. E os ricos, 0,5%. 0,5% concentram o 43% do patrimônio declarado. E tem crise na indústria, no comércio, um desemprego recorde, crise social, crise política, crise ambiental. E qual que é o remédio para tudo isso? Ajuste fiscal, gente. Corta mais ainda na saúde? Corta na educação? Corta na estrutura do Estado? Congela tudo por 20 anos para pagar mais dívidas ainda. Nós estamos aqui numa tremenda esquizofrenia nesse país e o povo tem que acordar. Olha que aquele parágrafo que o professor Aquilas leu, na hora do almoço eu conversava com a professora Letícia. Se o povo não compreender que é o nosso país que está em risco. Parar com essa besteira de dividir esquerda para cá, direita para lá. Coxinha e mortadela. E não sei o que, 40 partidos. Gente, o problema está acima de tudo isso. É o país que está em risco. E a população em peso. Tem que ir para a rua. Reivindicar, nós queremos o país rico no qual nós nascemos. Nós queremos essa abundância. E a nossa tarefa agora é essa aqui. O que separa a realidade de abundância do cenário de escassez? Eu gosto de usar essa palavra cenário, porque o cenário é igual um cenário aqui de terror. Que ninguém está gostando dele. E se a gente quiser, o que a gente faz com o cenário? A gente arranca. Mas tem que querer. Então, a gente tem que primeiro identificar o que separa a realidade de abundância do cenário de escassez. Uma porção de coisas, mas principalmente o modelo econômico insano, desenhado para ser concentrador de renda e riqueza. Não é um acaso o que acontece no Brasil. É tudo muito bem projetado para ser assim. Então, nós temos uma política monetária suicida realizada pelo Banco Central. Nós temos um modelo tributário regressivo, doente, que tributa pesadamente os salários dos trabalhadores e o consumo. Tem o estudo do IPEA, talvez o professor Carlos comente, que quem ganha até dois salários mínimos, paga 54% de impostos, de tributos. Ontem, eu fui agraciada com a medalha Tiradentes ali na Assembleia Legislativa. Foi uma honra. Compartilho com todo mundo que não quer o Brasil ajoelhado, como Tiradentes também não queria. E fiz um comparativo. Na época do Tiradentes, a derrama era 20%. Quanto que é 54%, gente? Três quintos. A derrama, que provocou a inconfidência mineira, o quinto, era 20% de tributação. Quanto que é 54%? Quase três quintos hoje. E o povo está quieto? Não pode, gente. Não pode. Então, nós temos esse modelo tributário porque tributa do pobre e não tributa a distribuição de lucro. Banqueiro. Os banqueiros recebem bilhões. Tudo isento. Remessa para o exterior, isenta. Quem tem um carro velho de até 10 anos, paga IPVA. Mas quem tem jatinho de vários tamanhos, helicóptero, lancha, iate, não paga IPVA, não. E mais uma série de benesses, imposto sobre grande fortuna, nunca foi regulamentado e vai por aí afora. Então, esse modelo tributário, isso é acaso, gente? Não. É desenhado para ser assim. É projetado para ser assim. E o sistema da dívida. Então, vocês já imaginaram o cenário de terror? Esse cenário está pendurado nessas hastes aí, ó. O que é o sistema da dívida? É para diferenciar do endividamento público legítimo. Pode existir endividamento público legítimo. Aquele empréstimo bonitinho que a gente aprende nos livros, que o dinheiro realmente entra, que o recurso é aplicado em algum investimento de longo prazo. É gota d'água, mas existe. A maior parte do que a gente tem encontrado ao investigar a dívida, nós batizamos de sistema da dívida, para diferenciar. O que é que o sistema da dívida faz? Continuamente exige ajuste fiscal, para se alimentar. Exige privatizações. Vocês sabiam que toda entrega de patrimônio, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, todos privatizaram. Todo produto das privatizações, para onde vai? Para pagar a dívida. Ele exige contrarreformas e novos esquemas que não param de gerar dívida. Bom, a política monetária suicida, eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui para explicar, porque ninguém explica isso. Isso não está nem nas escolas de economia. Nas escolas de economia, explicam a política monetária de forma complicada, através de modelos, fórmulas e na prática. O que é mesmo? Gente, na prática está resumido tudo aqui. Na prática, o que é política monetária? Com a desculpa de controlar a inflação, olha como a coisa é apresentada. Todo mundo é a favor de controlar a inflação. Mas, quais os instrumentos que o Banco Central utiliza para controlar a inflação? Primeiro, taxa de juros alta, a maior do mundo. Disparado. Juro alto não serve para controlar o tipo de inflação que tem no Brasil. O tipo de inflação que tem no Brasil decorre do aumento do preço da energia, do combustível, do transporte, da tarifa, da telefonia. Aumentar a taxa de juros vai baixar o preço da gasolina, gente? Contrário, não tem nada a ver. E a taxa de juros alto trava o país. Quantas pessoas vocês conhecem que tem ideia de montar seu próprio negócio, mas não tem capital? O Banco Central desiste. Conjuro aqui no Brasil do jeito que é, como? Entendeu? E a outra restrição da base monetária. O que é isso? É a base monetária, o volume de moeda em circulação. O Banco Central estabelece para o Brasil a base monetária da escassez, da mega escassez. Só 5% do PIB de volume de recursos que ele admite. Todos os países comparáveis ao Brasil, é de 40% para cima. A China é 100%. Os países emitem e investem. E isso não gera inflação. E aqui também não geraria. Há dois anos atrás, o preço da energia subiu 60% em média no país. Quanto que isso impactou na inflação? Foi o maior item que impactou na inflação. E por que que teve esse aumento brutal? Porque não houve investimento. Por que que não houve investimento? Porque não tinha recurso. Mas cadê o dinheiro do país? Está lá no Banco Central, das operações compromissadas, 1 trilhão e 100, sendo remunerado diariamente. Então, quais os mecanismos que o Banco Central utiliza para fazer essa restrição da base monetária? O primeiro mecanismo é essa tal de operação compromissada. Ele troca o dinheiro que sobra na caixa dos bancos por título da dívida e remunera diariamente, gente, 1 trilhão e 100, 17,5% do PIB de 2016. Não é pouco dinheiro, não. 17,5% do PIB. O outro mecanismo, o tal do SWAP. Todo mundo deve ter ouvido falar do SWAP esses dias que foi divulgado o escândalo que o Wesley Batista lá, Joe Wesley, ganhou duzentos e tantos bilhões, milhões de um dia, da noite para o dia. Vocês viram isso? Nas operações de SWAP. Os jornais noticiaram. Como é que ele ganhou? Porque o Banco Central faz essas operações. Oferece contratos de SWAP, que é uma coisa, um tipo de contrato no qual ele assume o risco de variação do dólar. Se o dólar subir, ele paga a diferença. Se o dólar cair, o investidor pode fazer o contrato de SWAP reverso. E se o investidor fez o SWAP achando que o dólar ia subir e o dólar começa a cair? Aí ele pode fazer o SWAP de arrependimento. Ô, gente, tem que rir para não chorar. O negócio é um deboche. Tá? É um deboche. E isso aqui, ó, é a principal causa da crise que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Isso aqui, nós tivemos alguma pecha, alguma praga, guerra aqui no Brasil? É isso aqui que está provocando a crise aqui, ó. É isso aqui que está provocando a crise. Depois tem um artigo, quem quiser ler, ó, estou deixando essas telas aqui. Quem quiser copiar à vontade, pode usar, não tem direito autoral no nosso trabalho. Podem usar à vontade. Tem aqui, ó, o Banco Central está suicidando o Brasil. Depois vocês podem ler. Explicando isso melhor. Bom, tudo isso que nós estamos falando, se reflete aqui no orçamento. Todo mundo recebeu aí o folheto. Com juros e amortizações da dívida em 2016, foram pagos. Isso aqui é copiado do CIAF. Está aqui o link para quem quiser conferir. Juros e amortizações. Um trilhão, cento e trinta bilhões. Muita gente nos critica porque nós somamos os juros e amortizações. Sabe por quê que a gente soma? Porque o que está lá no CIAF a título de juros, está errado. Nós comprovamos isso na época da CPI da dívida. Está sendo feita uma manobra para emitir título para pagar grande parte dos juros. E os juros estão sendo contabilizados quando se fosse amortização. Nós provamos isso na CPI da dívida em 2009, 2010. Isso foi profundamente abafado, porque é a mega pedalada fiscal. De centenas de bilhões de reais por ano. E isso ninguém fala. Então, depois de ter estudo sobre isso, se vocês quiserem, eu aprofundo. Enquanto a dívida ficou com 44% dos recursos, quanto ficou para a saúde? 3,9%. E para a ciência e tecnologia, em homenagem aqui à professora Letícia? Ó, 0,24. Tem que multiplicar por 4, alguma coisa para chegar a 1%. A dívida fica com 44%. Então, ao longo dos anos, enquanto aquela pizza mal repartida é uma foto de um ano, olha aqui, desde o plano real, desde 1995, quando a dívida interna começou a explodir, o que aconteceu? Olha aqui, essa primeira linha aqui, educação. A linha vermelha aqui, saúde e saneamento. Aqui, encargos sociais e pessoal. Muita gente gosta de colocar servidor público como bode expiatório. Não somos. Olha aqui. Previdência e assistência. Olha lá juros e amorciações da dívida. Olha como é que vai distanciando. Está vendo? E dados históricos. O outro dado que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Em relação à saúde. A emenda 29 não significou mais recursos para a saúde. Por quê? Enquanto ela determinava que fosse destinado um percentual do PIB para a saúde, e teve um período que a gente teve até a CPMF e tudo mais, a DRU, do outro lado, mordia, não é? E vários outros mecanismos que foram utilizados. Olha aqui. Em percentual do PIB. Como que está? Com uma população aumentando, não é? Está aqui o comprometimento de recursos para a saúde. Está dada, não é? Esse é o desafio. E a questão do superávit da Seguridade Social. Olha o valor do superávit em todos os anos. De recursos que sobraram na Seguridade Social. Que poderiam ter sido empregados em aumento dos investimentos em saúde pública. Aumento dos benefícios previdenciários e assistenciais. Para onde foi esse dinheiro? Foi tudo garfado pela DRU e desviado principalmente para o pagamento da dívida. Então, quando a gente faz um teste do discurso neoliberal, de que tem que cortar tudo para ter desenvolvimento, tem que cortar tudo para ter crescimento econômico. Mentira. O que aconteceu desde o plano real com esse modelo, de cortar tudo, de fazer ajuste fiscal, de fazer superávit primário e etc, etc. Nós produzimos um trilhão de superávit primário até 2015. Quando nós começamos a ter dificuldade de cumprir esse superávit primário. Mas nós chegamos a cumprir um trilhão. E esse trilhão segurou a dívida? Não. A dívida interna, que era de 86 bilhões de dólares e 95, chegou a 4 trilhões em 2015. Não segurou. Praticamos as taxas maiores do mundo. Um crescimento médio pífio do PIB, num país com potencial do Brasil. Esse crescimento é pífio, é ridículo. Então, na realidade, o crescimento da dívida nada tem a ver com o suposto excesso de gastos sociais. Porque durante todos esses anos aí, 20 anos, 21 anos, nós produzimos superávit. O que é superávit? Despesa primária ficou abaixo da receita primária. Arrecadamos mais do que gastamos. E a dívida explodiu do mesmo jeito. Por quê? Porque as taxas de juros são abusivas. Então, qual é o problema fiscal do Brasil? Não está nos gastos primários. Onde é que está o problema? O problema está na própria dívida. No sistema da dívida. Que tem as taxas mais elevadas do mundo. Que aplica juros sobre juros, que é ilegal. Que contabiliza juros como se fosse amortização. É a mega pedalada. Que pratica escandalosas operações de swap cambial. O Banco Central tem prejuízos homéricos. Porque os jornais noticiaram aí os milhões que o JBS ganhou. Quem perdeu do outro lado? O Banco Central. E como é que o Banco Central cobra esse prejuízo? Com dívida pública, que todos nós pagamos. E depois faz reforma para pagar a dívida pública. Corta ajuste fiscal para pagar a dívida pública. Então, esse swap. A remuneração da sobra de caixa dos bancos. Nas operações compromissadas. Então, olha. Isso aqui está explicado num texto de 24 páginas. Nós fizemos para o TCU. Porque o Senado fez um pedido para o TCU fazer auditoria da dívida interna. Nós colocamos um resumo do que a gente tem pesquisado. E entregou para o TCU. O texto está disponível aqui. Todo mundo pode depois acessar e entender melhor. A evidência demonstrada pela Auditoria Cidadã tem sido o sistema da dívida. Eu devo parar ou dá para passar um pouquinho, Letícia? Eu devo parar? Como é que eu vou parar você? Mas eu não quero atrapalhar o seminário. Pode mais um pouquinho? Um pouquinho. Então, tá. Porque deu os 25 aqui. A principal evidência, gente, do nosso movimento, que vem desde o ano 2000, investigando a dívida pública no Brasil, em âmbito federal, estadual. Nós temos um estudo sobre a calamidade que é as finanças aqui do Estado do Rio de Janeiro, com a dívida do Estado do Rio de Janeiro. e de outros estados também. Municipal. Um estudo, principalmente, em relação à dívida do município de São Paulo. Um escândalo completo. Uma dívida completamente fraudulenta. Enfim. Estudamos essa dívida desde o ano 2000, em todos os níveis. De países da América Latina, principalmente Equador, onde fizemos uma auditoria por iniciativa do Presidente da República. E de países europeus, principalmente da Grécia, onde eu tive a honra de fazer auditoria a convite da Presidente do Parlamento Helênico, em 2015. Em todos os lugares, é o mesmo modus operandi. Esse capitalismo financeirizado foi muito esperto. Escolheram a dívida para ser o veículo do roubo. E dívida é uma coisa, é uma palavra claríssima para todo mundo. Todos nós sabemos o que é dívida. É muito claro. E dívida, do jeito que a gente entende, é algo que a gente só se preocupa em pagar. Ninguém questiona. Imagina, se Letícia me emprestou aqui 100 reais, está muito claro, eu tenho que devolver, eu só posso se preocupar em pagá-la. Mas não, aqui no setor público, o sistema da dívida é a utilização do endividamento público às avessas. O sistema da dívida se transformou num mecanismo, em vez de ser um mecanismo que aporta recursos, por exemplo. Ela me emprestou 100, eu recebi 100. Em vez da dívida ser isso, o sistema da dívida é um ralo de recursos. Olha essas operações compromissadas, esse 1 trilhão e 100. O que a gente recebeu? Nada. E está, esse 1 trilhão e 100, está nos custando juros que são pagos diariamente aos bancos. O que a gente recebe quando uma dívida é gerada para cobrir prejuízo de swap cambial? Dessa benesse que o Banco Central faz para os bancos? A gente não recebe nada. Gera uma dívida, ainda tem que pagar. A dívida aqui do estado do Rio, que vocês estão vendo essa calamidade. Quando foi refinanciada lá no final da década de 90, vocês lembram que vocês tinham um banco público chamado Banerj? Que ele foi privatizado, esse Banerj foi privatizado como uma joia rara. Todos os créditos a receber, todas as agências, toda a clientela, foi tudo passado. O passivo, e as dívidas do Banerj? E o passivo do Banerj? Sabe o que aconteceu? Virou dívida do estado do Rio de Janeiro. Ninguém nem sabe que passivo é esse. Vocês estão pagando essa dívida. Toda essa calamidade aí é passivo de banco. Porque o Banerj foi privatizado como uma joia rara. Então, isso, gente, isso é sistema da dívida. Isso não é dívida. E a principal característica é a falta de contrapartida. O beneficiário, invariavelmente, é o sistema financeiro. A gente representa o sistema da dívida por meio de engrenagens, porque está tudo relacionado. O modelo econômico daquele jeito, regressivo, etc. Os privilégios financeiros têm que ser garantidos para a dívida. Então, aprova a emenda constitucional 95, aprova qualquer coisa para garantir o privilégio. Tem todo o sistema legal que ampare. Esse sistema legal é votado e aprovado por um sistema político extremamente corrupto. Foram mandados, vendidos antecipadamente por meio de financiamento de campanha. A corrupção é interessantíssima. Ela é essencial para o sistema da dívida. Primeiro porque o sistema da dívida é corrupto em si. Essa contabilização de juros como se fosse amortização é o quê? É uma corrupção das grandes, de centenas de bilhões por ano. E essa corrupção que sai nos jornais é ótima para eles. Por quê? Todo mundo, se vocês saírem perguntando aí, o que que provoca a crise no Brasil, gente? Quantos que vão responder que é o sistema da dívida? E quantos que vão responder a lava jata, etc, etc. Então, toda corrupção tem que ser punida, tá? Quer deixar isso claro aqui, porque já me interpretaram mal que eu estava achando que é outra corrupção. Não. Tudo tem que ser punido, mas não pode servir de cortina de fumaça. A grande mídia faz o que faz, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui, vocês jamais verão na grande mídia. Os organismos internacionais, FMI e Banco Mundial, dirigem o sistema da dívida. Por isso que ele está, no mundo inteiro, provocando a dominação financeira com graves consequências sociais. Isso aqui eu vou só falar rapidamente, porque não vai dar muito tempo para explicar. Mas a emenda que congelou todas as despesas primárias por 20 anos, deixou de fora a dívida? Deixou de fora também, fora do teto, recursos para aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Uma infâmia, porque nós estamos privatizando tudo. Acabamos de privatizar o satélite da Telebrás, nossas telecomunicações estão em mãos privadas. Privatizando água, petróleo, etc. E criando novas estatais? Espera aí. Estatal para quê? Para emitir papéis financeiros? Olha aí a financiarização. Debêntures, com garantia do Estado. Isso tudo vai virar dívida pública daqui a pouco. Aqui no Rio de Janeiro foi criada a empresa, empresa Fluminense de securitização. Olha que nome. Empresa Fluminense de securitização. Com uma falsa propaganda de equacionar o problema da dívida ativa. A dívida ativa não sai do lugar. O que está sendo securitizado, na verdade, é uma garantia pública. É um escândalo, tá? É um negócio sofisticado, idêntico ao que quebrou a Grécia. O TCU já se manifestou, é ilegal, tá? Esse esquema, mas o senhor Meirelles, ex-presidente do Banco de Boston, está aí, ó, falando para o TCU que não é ilegal, não. E quanto a isso, gente, é preciso alertar todo mundo. O que está por trás, o impacto dessas emendas 93 e 95 para a saúde, como ficam os direitos assegurados para a saúde nos artigos 5º da Constituição, 23, inciso 2, 196, 198. São todos artigos que colocam o acesso à saúde como uma obrigação do Estado de forma universal. Como é que fica isso? Diante da DRU, de 30%, diante do congelamento. Está aqui, ó, o orçamento projetado para 2017, enquanto esse aí de 2016, 44 para a dívida, o de 2017 já coloca 50,66. A saúde cai aqui, ó, para 3,16. Então, é o que vocês estão vendo agora, durante esse ano, os cortes. Está aí, ó, para cumprir esse projeto. E que dívida é essa, que tem todo esse privilégio, que impede a vida digna no país? Só uma auditoria será capaz de dissecar completamente e responder essas perguntas. De onde ela veio? Quanto já pagamos? O que é que é dívida mesmo? E o que é que são esses mecanismos que geram dívida? O papel da dívida pública, historicamente, tem sido um papel de transferência de recursos para o setor financeiro privado. A nossa primeira dívida histórica já foi dentro do sistema da dívida, tá? Já foi uma dívida herdada de Portugal, ficamos devendo para a Inglaterra, o que Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. O Brasil ficou indefinente, pronto, agora a dívida é do Brasil. O dinheiro nunca chegou aqui. E vai por aí afora, absurdos, tá? Suspeita de prescrição da dívida, não foi feito nada com isso. E essa dívida prescrita foi transformada em títulos. E esses títulos foram transformados em dívida interna. No momento em que a dívida interna pagava quase 50% de juros, outra parte desses títulos foi utilizada como moeda para comprar nossas empresas privatizadas. Então, a dívida, ela não fica restrita à questão financeira. Ela é desculpa para as contrarreformas, ela é desculpa para o ajuste fiscal, ela é desculpa para a entrega de patrimônio por meio das privatizações, e ela é que está amarrando esse país. A interna chega a 4 trilhões e... 4... Não. O que é isso aqui? Não, é porque está na externa. Espera aí. A externa, 550 bilhões de dólares, a bruta que envolve inclusive empresas intercompanhias, que diversas vezes já foram transformadas em dívida pública. A interna chegou a 4 trilhões e meio em dezembro de 2016, tá? E é uma dívida formada de juros sobre juros e de mecanismo. Olha o crescimento dessa dívida, do plano real para cá. Dívida eminentemente financeira, comprovada em dados oficiais, tá? Quem são os beneficiários? Os bancos, fundos de pensão, fundos de investimento, estrangeiros, tá? Uma auditoria pode separar o que é dívida legítima e o que é dívida legítima a partir dos beneficiários também. Quem ganha são os bancos. O lucro dos bancos aqui no Brasil não para de explodir. Mesmo em 2015, que toda a economia do país caiu, até o PIB do país caiu, o lucro dos bancos aumentou exponencialmente. Bom, partindo para encerrar, tudo que nós estamos falando aqui não teria o menor interesse se não tivesse impacto social. E algo está muito errado no Brasil. Nona economia mundial, pior distribuição de renda do mundo. Se pegarmos o índice de Gini, não somos o pior não. Mas se computarmos o ganho de juros, que está lá disponível no site do Banco Mundial, de longe somos a pior distribuição de renda do mundo. 79º no ranking de direitos humanos, segundo a ONU, IDH, medido pela ONU, empatado com a Ilha Granada. Com todo respeito à Ilha Granada. Uma ilha perdida no Mar do Caribe, que tem 344 quilômetros quadrados, 110 mil habitantes e produz noz moscada. Como é que o Brasil, do nióbio, do petróleo, da terra, da água, pode garantir o mesmo volume de direitos humanos que a Ilha Granada. Por isso, gente, a nossa luta é uma luta por uma auditoria da dívida, porque essa é uma haste mestra desse cenário de escassez. É inaceitável o que fazem em nome da dívida pública e que essa dívida tem que ser honrada. A dívida que tem que ser honrada é a dívida que merece honra. Nós temos que fazer auditoria para separar o joio do trigo. O Equador deu uma lição de soberania e ética ao mundo, fez auditoria e inverteu a lógica. Antes, o gasto social era um terço do gasto com a dívida. Depois da auditoria, o gasto social superou pela primeira vez na história o gasto com a dívida. Quando o Equador anulou 70% da dívida com bancos privados internacionais, olha para onde veio o gasto com a dívida. E o gasto social continuou subindo. Então, já existe uma experiência histórica. Estratégias para enfrentar esse monstro. Conhecimento. Se a gente não conhecer, não popularizar esse conhecimento, de forma que as pessoas entendam, nós não vamos sair do lugar. Nós temos que criar uma ampla mobilização consciente. É todo mundo na rua, independente da sua ideologia, do seu partido, do seu gosto. Nós temos que reivindicar o nosso país. Nós temos que reivindicar a riqueza do nosso país. E partir para ações concretas. Tarefa número um é repudiar essa reforma da Previdência, porque ela desmonta grande parte dos direitos sociais no Brasil e ela é muito cara para o mercado financeiro. E as demais contra-reformas. Participar dessa consulta nacional que eu distribuí para vocês. Criar núcleos. Nós podemos ter um núcleo da Auditoria Cidadã aqui na Fiocruz para fazer estudos da Auditoria Cidadã, da dívida, focados no investimento para que sobre recurso para a saúde. Podemos ter um núcleo aqui. Contem com o nosso apoio. E acompanhar a frente parlamentar mista. Onde a gente está discutindo o projeto de controle de gasto com a dívida. É isso, gente. Deixa essa foto aí para mobilizar todo mundo. Nós temos que ir para a rua para arrancar esse cenário de escassez. Até na capital do país, a 15 quilômetros do Palácio do Planalto, de um dos países mais ricos do planeta. Centenas de brasileiros e brasileiras catam lixo de Brasília para viver. Isso é inaceitável. São nossos irmãos brasileiros e brasileiras. E é isso que nos move. Muito grato. Fico à disposição. Desculpa do tempo. Obrigada. 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 Obrigada.